Acordar pra realidade? Acordar pra realidade. Mas não vai buscar romper violentamente. Não tem essa ruptura, cara. Pra alguns precisa, pra maioria não. Se você buscar ter prazer em viver, você já tá sendo revolucionário. Se você não aceitar um trabalho que te sacrifique, você já tá sendo revolucionário. Se você conseguir criar seus valores, você tá sendo super revolucionário. Você não precisa chutar o pau da barraca. Basta não se submeter ou parar de se submeter ao que te é imposto. Não vou por aí, cara. Não precisa você passar perrengue. É bom, mas não precisa, cara. Se você quiser tomar consciência mesmo, não precisa. Seria bom se aproximar dos periféricos. Porque ali tem sabedoria pra caralho. Mas se aproximar dos periféricos, velho, exige um elemento fundamental, que se chama humildade. Porque o cara que vem da elite, ele é condicionado a um sentimento de superioridade. Falso, mas ele é condicionado fortemente a isso. Ele acha que porque ele tem uma universidade, ele é superior a um cara que não tem universidade. E ele não percebe que ele mesmo não tem cancha, não tem raça, não tem peito pra encarar as dificuldades que encara o cara sem a universidade. É preciso perceber e ganhar respeito, velho. Se você ganha respeito, você ganha humildade. Se você ganha humildade, você tem um campo fértil pra aprender. E aprender coisas muito mais fortes do que a universidade ensina. Porque a universidade ensina teorias. A periferia ensina vivências. Sabedoria. É outra coisa. O saber é uma coisa que facilmente gera arrogância. A sabedoria tem a humildade intrínseca. Ou não é sabedoria. Os valores reais não são materiais, são abstratos, velho. Que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa do que os afetos. Não tem nada mais importante, velho, do que o sentimento. A pessoa pode ser super rica. Se ela não tiver amor, ela é miserável. E sabe disso. Eu vi empresários bem-sucedidos lamentando serem empresários bem-sucedidos. Porque já estavam velhos. E perdeu o sentido de todos os valores que eles correram atrás. Tudo que eles queriam era afeto. E foi tudo que eles não correram atrás. Eles correram atrás de sucesso. Eu vi essa frase, mano. Eu sou um vitorioso na sociedade. No entanto, eu me sinto um derrotado. Eu vi isso com essas palavras. Porque eu não tenho afeto dos meus filhos. Eu, para fazer sucesso com a minha empresa, eu não pude conviver com meus filhos. E, para aplacar o sentimento de culpa, eu paguei profissionais muito bem qualificados para educar os meus filhos. E eles são pessoas bem preparadas. Estão muito bem colocados na sociedade. Bem colocados é porque tem dinheiro. Não é o bem colocados que eu colocaria. Mas é o bem colocados no conceito geral. Estão muito bem colocados na sociedade. Cada um com ação à vida. Mas eu estou velho. Estou cheio de doença. Estou perto dos 90 anos. Eu sinto a morte perto de mim. Eu sinto que minha vida está acabando. E tudo o que eu queria é ter uma relação afetiva com meus filhos. E o que eu encontro? Eles pagam profissionais muito bem qualificados para cuidar de mim. Mas tem suas vidas para cuidar. Não tem aproximação afetiva comigo. Ou seja, para a sociedade o cara é um vitorioso. E ele mesmo se sente um fracassado. Por quê? Porque o mais importante da vida ele esqueceu. Eram os afetos. Não era o sucesso material. Vencer na vida. Que porra de vencer na vida, meu? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei eu não quero vencer na vida. Eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra. Não existe um ser melhor do que o outro. É aquilo que eu falei. Existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias. Mas pessoas melhores do que pessoas? Não. Não tem. Se eu tiver acesso à universidade, tiver acesso a conhecimentos que são negados à maioria, eu tenho uma dívida com essa maioria. E não um sentimento de superioridade com relação a essa maioria. Porque eles foram impedidos. Eles foram sabotados. Existe uma estrutura social que nega a maioria acesso a conhecimento. Por quê? Porque é preciso manter a maioria na ignorância. Para continuar colocando o asfalto na rua. Para continuar costurando as roupas que a gente veste. Para continuar plantando o que a gente come. Para continuarem fazendo a base da sociedade sem ter consciência de que eles são a parcela mais importante da sociedade. Para eles continuarem se sentindo inferiores, incapazes e impotentes. Eu gostaria de mandar um recado para a periferia. Que é a galera mais importante da sociedade. E a mais desprezada da sociedade. Mas é um desprezo cênico. Não é um desprezo real. Porque tudo o que acontece na sociedade precisa desses caras de baixo para resolver. São eles que ligam as máquinas. São eles que abrem as portas. São eles que tiram o lixo. São eles que costuram as roupas. São eles que plantam o que a gente come. São a base de tudo. São eles que botam um tijolo em cima do outro. De hospitais, de mansões, de casebres, de presídios. Tudo mesmo depende dos de baixo. Tudo depende dessas pessoas que são induzidas a se sentirem inferiores. É uma puta sacanagem. É uma desumanidade. É como dizia o Milton Santos. Nós não atingimos ainda o patamar de humanidade. Nós estamos nos ensaios. Uma humanidade que mereça o nome não tem abandonados. Não tem gente sem assistência médica. Não tem miseráveis. Não tem gente iletrada. É fácil resolver isso. Não se resolve não é porque não tem tecnologia, porque não tem condições. não tem condições, sim. Mas não tem interesse. Esse punhado de vampiros que se aboletou no poder social, no lugar dos reis e rainhas, não permitem que se tenha serviços públicos que mereçam o nome de serviços públicos. A única parte que importa para esses caras do que é público é o dinheiro público. A população mesmo não interessa. Interessa na medida que ela possa ser explorada. E para ser explorada tem que ser desinstruída, tem que ser alienada pela mídia, tem que receber um sentimento de inferioridade, de impotência para não analisar a sociedade. Porque a coisa é muito simples, velho. é um punhado que domina toda a coletividade e coloca toda a coletividade, toda a sociedade a seus serviços.